Só pra falar um pouquinho do que você disse, o Altarujo disse aí, das pessoas falando do Cássio, ou seja, eu não vi absolutamente, eu recebo aqui algumas mensagens de corintianos e lá, entre eles o Sérgio Janiquian, eu não vi o Alisson falhar, eu não acho que o Alisson, vocês estão pegando muito no pé do Alisson, eu não acho que o De Bruyne pegou um chute absolutamente, a queima rosca lá, e eu não vi, eu não vi falha do Alisson. Pô, o De Bruyne, foi um chute, foi um chute indefensável, eu entendo. Podemos trocar queima rosca para queima roupa. Queima rosca, eu falei queima rosca, eu falei queima rosca, eu falei queima rosca, é que eu fiquei, podemos falar que eu falei queima rosca, eu falei queima rosca porque eu fico nervoso e revoltado, entendeu? Eu fico nervoso e revoltado, não é? Com essas questões que falam do Alisson, ou seja, se a gente, o cara é top na Europa, o cara é top na Europa, o Altarujo gostou aí, tá rindo muito. É. É.